Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu tenho mais uma linda inspiração. Olha só o que saiu hoje aqui do ateliê. Estava aqui mexendo nas fitas e me veio na mente um laço assim, bem grande assim, tá? Tipo folha, né? Sobreposto. E ficou assim, lindo. De primeiro eu fiz já uma cor volta às aulas. E eu achei que ficou assim, maravilhoso. Depois eu pensei, vou gravar essa inspiração para o canal. Mas aí eu pensei, será que ele com várias cores fica lindo? Estilo colorido? E resolvi fazer para vocês verem. Olha que lindo que ficou. Eu deixei ele aqui no arquinho, na mesma cor do laço final. E aqui resolvi finalizar com a fita rosa. Eu achei que ficou lindo. Acredito também que nas cores quente e colo vai ficar lindo aí com misturas, né? Colorido. Vai ficar lindão. E vamos fazer agora no canal esse aqui, todo rosa. Olha que lindo. Tira só esse fiapo. Olha que perfeito. Gente, eu sou fã de laços de cor única. Eu acho que fica muito charmoso, fica belíssimo. Lembrando que a videoaula hoje é rapidinho, é lindo o vídeo e é bem aproveitoso. Fica comigo até o final. E vamos lá para o passo a passo? Bom, para fazer esse laço, eu vou usar aqui a fita número 9. Essa é a fita de gorgorão. Vou estar passando aqui agora as medidas. Olha só, fita número 9. Um pedaço com 20 centímetros. Um pedaço com 25 centímetros. E um pedaço com 30 centímetros. Todos da fita número 9, tá? Aqui, eu vou marcar o meio, o meio de todas as fitas, tá? Ó, dobra assim e marco aqui. Faço isso em todos. Pronto, todos marcados. Agora, vamos só montar. Vou começar aqui por esse grande. Segura a fita assim. Pega essa parte aqui, ó. Joga para o meu lado direito. Ó. Mais ou menos uma metade aqui da fita. Tá vendo? E dobra aqui vindo por cima, tá? Aqui tem que passar pouquinha coisa, ó. Se passar muito assim, é só você puxar um pouquinho, que tem que ser coisa de meio centímetro. E aqui, você consegue organizar, ó. Mexendo aqui nessa dobradura. Certo? Pronto. Aqui, eu vou colocar um bico de pata aqui desse lado. E do outro para prender. Aqui, da mesma forma, ó. Trago aqui para o meu lado direito. E trago aqui por cima. Tá vendo, ó? Para ver que por cima. Aí, aqui, eu tenho que deixar o mesmo espaço. Aqui, passando aqui para esse lado também, de meio centímetro. Passando da marcação, tá, gente? Pronto. Aqui, ó. É só organizar aqui, que fica tudo justinho, tá? Ó. Fica aqui, ó. Essa abertura, todos para o mesmo lado. E viro aqui, que eu vou usar esse lado. Ó, a marcação aqui do meio. Agora, eu vou pegar aqui o pedaço, o médio, que é o de 25 centímetro. Dobra aqui, mais ou menos, no meio. Ó. Dobra aqui, vindo por cima. A marcação aqui do meio. Vai passar um pouco da marcação. Então, como eu falei, coisa de meio centímetro. Se passar muito, você consegue controlar por essa dobradura aqui, tá? Você organiza e consegue controlar aqui. Organizar tudo. Ó. Meio centímetro aqui passando. E vamos aqui prender. Ó, também, para o meu lado direito e joga aqui para a frente. Pronto. Tem até um fiapo aqui, gente. Ó, prendo. Viro aqui, olha que está, certinho, passando. Prendo. Viro aqui, ó. E organizo aqui a dobradura. Pronto. E o último pedaço. Dobra aqui para o meu lado direito. E dobra aqui, vindo por cima. Pronto. Deixo aqui, apenas meio centímetro passando a marcação. E mesma coisa com esse, ó. Lado direito também. E jogo aqui por cima. Vou selar essa pontinha logo. Pronto. Pronto. Eu já deixo assim, ó. Essas partes assim, mais abertas. Todas para uma direção só. Para quando for na hora de sobrepor, já está tudo assim, certinho, tá? Pega aqui o grande, ó. E o médio. Vou colocar aqui marquinha em cima de marquinha. Soltou isso aqui. Com cuidado, tá? Para não soltar nenhuma parte. E coloca aqui, ó. Marcação em cima de marcação. Prendo. E já prendo aqui também. Aproveita e verifica se está tudo ok. Aqui já está tudo ok. Pega agora o pequeno e coloca aqui, ó. E marca em cima de marca. Prendo bem aqui. E vou soltar essa parte aqui e essa. Já vejo aqui se tá ok. E aqui da mesma forma. Solta esse de cima e prendo tudo. Ó, tá aqui marcação em cima de marcação. A marcação aqui de baixo e a de cima. Prontinho. Agora, vamos lá para o alinhado. Gente, esse laço ele fica lindo, é rápido de fazer, tá? Não é difícil. Ó, segura aqui bem. Vou soltar só isso aqui. Vou seguir aqui a marcação, ó. Um. Dois. Ó, vou soltar isso aqui. Três e quatro. Apenas quatro pontinhos. Viro aqui. Vejo aqui essa parte aqui, ó. Vou cortar um pouco ela. Só para ela não aparecer na hora do acabamento. Eita, minha mão tá um pouquinho torta, viu gente? Vou selar. Pronto, selado. Agora, vamos puxar aqui, ó. Para formar o franzido. Olha só. Segura aqui de lado e vou dar aqui três voltas. Arremata aqui embaixo. Prontinho. Ó. Dá aquela arrumadinha. E vamos agora colar no arquinho. Gente, o arquinho eu já trouxe aqui, ó. Encapado. Ele é aquele da marca Sandy. Ele tem 38 centímetros, tá? O tamanho dele aqui é de 38. Então, aqui para colar, o que que eu vou fazer? Vou marcar aqui 14 centímetros na ponta. Ó. Tá vendo? 14 centímetros do início da pontinha até aqui. Aqui, tanto você pode fazer uma marcaçãozinha com a caneta. Ou você pode colocar um alfinete. Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui com a caneta, ó. Para vocês verem. Tá vendo? Então, eu preciso colar o meio do laço bem onde está essa marcação. De 14 centímetros, né? Ó, onde eu fiz. Eu vou colar bem aí, tá? Aí, eu quero deixar ele parecido com os outros. Ó, vou colar aqui. Eu colei a partinha, a parte aberta aqui, ó. Virado pra cá, tá vendo? Então, ó. Que é essa lateralzinha aqui. Vou passar cola aqui, ó. Pronto. Isso já está o suficiente, ó. Colo o meio bem aqui onde eu fiz a marcação de caneta. Aqui, eu espero secar um pouco. Pronto. Tá sequinho. Agora, vamos para o acabamento. Aqui, eu não vou botar nenhum aplique. Vai ser o acabamento somente com a fita número 2. Se você quiser colocar o aplique, aí você começa colando a fitinha por cima. Tá? Aqui, ó. Pra esconder a emenda. Aqui, eu vou colocar ainda a etiqueta com a mão. Eu coloquei essa aqui, que é só um universal. Só pra ter um bom acabamento aí, tá? Na pontinha. Ó, aqui eu vou dar duas voltas, tá? Já tô indo para a segunda voltinha. Vou cortar bem aqui, ó. Vou selar também. Deixa eu limpar essa pontinha. Ó. Pronto. Vou abrir aqui um pouco pra... Ó. O acabamento ainda fica bom. Tá vendo? Quando você espalha a cola. Tá? Ó. Aí, vira aqui. Vê o que precisa organizar. Se precisar arrumar aqui, você gira. Ó. Gira esse detalhezinho e você consegue deixar tudo bem organizado. Tudo bem arrumadinho. E ele fica assim, ó. Lindão, gente. Ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado mais dessa inspiração. E mais essa dica aqui do canal, né? Eu não posso deixar de trazer nenhuma que eu... Que eu faço produção aqui. Porque todas eu acho muito lindo. Então, já penso aqui em vocês aqui do canal. Tá? Então, gente. Essa foi a dica de hoje. Falei pra vocês que era um vídeo rápido. Essa foi a dica de hoje. Se gostou, deixa like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!